Vamos ouvir agora um achado musical pra matar a saudade. Uma canção inédita de Kassia Heller, descoberta só agora, depois de três décadas guardadas. Amanhã, 10 de dezembro, Kassia completaria 50 anos. Pode ir já? A voz suave e o violão são de Kassia Heller em 1982, quando ainda morava em Brasília. A Kassia apareceu lá em casa, amiga do meu irmão, Marcelo Sabac. Chamou pela janela, chegou com o violão dela, descalça, com sobrancelha raspada, com cabelo de cuia. Ela tinha essas coisas. Kassia e a amiga Simone Sabac se inspiraram numa lenda de amor tupi-guarani pra compor a música Flor do Sol. O clipe de Flor do Sol mistura fotos de Kassia Heller e imagens atuais dos músicos e amigos bem caseiras, imitando um filme antigo. É como se fosse o primeiro álbum da Kassia, o primeiro disco dela, porque é a gravação mais antiga que se conhece dela. Ela tinha coisa do grito e depois passou a cantar suave. E essa música é antes do grito. E ela é suave, ela tem todo um frescor e ela é um grande banho de flor, assim, nesses 50 anos aí da casa. Chicão Heller toca o velho violão da mãe. Chicão hoje tem 19 anos, a mesma idade de quando Kassia Heller fez a canção. Eu acho que eu consegui na época, eu ouvi com atenção o que ela queria dizer, ela gostou. Eu fui concordando com as frases. E é isso, eu espero que ela goste de onde estiver. Me brinca, me dá a estrela da paz, me faz do que ninguém quiser Já se soaço, porangaretei Já se soaço, porangaretei A flor do sol A flor do sol